Oi pra todos, eu sou o Daniel Curi, do Missa Chalú. Bom, eu quero começar o vídeo de hoje pedindo desculpas pela minha rouquidão. Em parte é pelo horário que eu tô gravando esse vídeo, em parte é porque eu tô rouco mesmo, tá? Então, hoje eu quero conversar com você. Vocês já viram o tema, né? Certamente no thumbnail do vídeo. E é sobre o horário de fumar, mas na verdade vai ser um pouco, vai ser... Eu vou tratar de outras coisas, acho que no fundo, no fundo, eu vou... Eu não trouxe um cortador, eu vou ter que furar o charuto. Ah, no fundo eu vou ter que falar mesmo, eu vou acabar falando sobre o meu jeito de fumar, Sobre algumas coisas que me interessam sobre fumar. E também sobre ocasiões, sobre os horários legais, que eu acho que vale a pena a gente fumar. O fluxo tá legal. E o charuto que eu tô fumando, pra falar bem a verdade, importa muito pouco hoje, dentro dessa... da proposta desse vídeo. Porque, como eu disse, eu vou falar mais sobre o que eu acho, o que é importante pra mim, o que é que vale a pena pra mim, em determinadas fumadas. E aqui, por exemplo, o quintal é um elemento muito legal, muito importante na minha experiência como fumante. E o horário, eu tô gravando esse vídeo, são sete horas da manhã, um pouco antes das sete da manhã. E acho que eu tô até com cara de sono, né? Então, se o ritmo do vídeo for um pouco mais lento, me desculpem também, que é pela... Tô acordando ainda, tá? Bom, e essa questão do tempo é muito importante, tanto o horário desse vídeo, né? O horário mais cedo, mas se remete ao tempo. E acho que quase todo mundo sabe que o tempo, pra mim, é um dos fatores mais importantes relacionados a charuto. Tanto o tempo usado ou dispendido na preparação do tabaco, como o tempo que cada enrolador leva pra preparar cada charuto. E o tempo que a gente fuma, o tempo de maturação do charuto também, depois de enrolado. E são coisas muito caras pra mim, quando se refere a charuto. E o tempo da fumar é o tempo que a gente tem pra fumar, pra desfrutar de todos os outros tempos que foram investidos no charuto. Se tiver uma palavra pra me pedirem, pra usar uma palavra pra definir charuto, eu usaria tempo. Eu não usaria sabor. Porque sabor vem do tempo. Um charuto feito apressando o tempo, não é um charuto com bons sabores. Agora, um charuto que respeita o tempo, é um charuto que vai me dar grandes sabores. Então, o tempo é mais ou menos esse horário que a gente fuma também, a ocasião que a gente fuma, também tá relacionado ao tempo no charuto. Isso é mais ou menos sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos lá. Eu já falei em vários vídeos, eu tive várias oportunidades pra mencionar isso, que o meu horário preferido de fumar é na parte da manhã. Eu até fiz uma pesquisa mesmo aqui no canal, no YouTube, na página da comunidade, que até se vocês não visitam, não tem o hábito de visitar essa página, visitem. Às vezes eu posto umas coisas que ficam só lá, são exclusivas da página da comunidade pessoal que segue o canal. Mas, voltando ao assunto, lá eu postei uma pesquisa perguntando em qual horário você fuma com mais frequência, não o que você prefere, tá? Coisas diferentes, né? Mas foi muito legal, números, centenas de respostas. E a maioria, 70%, a última vez que eu olhei, na verdade, 69%, citaram a parte da noite. Eu dei três opções, manhã, tarde e noite. E apenas 8% optaram pela parte da manhã. Claro que aí tem a questão de disponibilidade, né? De manhã as pessoas saem pra trabalhar e à noite elas estão de volta em casa e vão pra um bar, vão pra uma tabacaria, pra algum lugar onde se possa fumar. Óbvio que isso deve ser um fator determinante. Mas isso mostra, de toda forma, reflete que a parte da noite é onde é mais possível se fumar charutos. E, consequentemente, é a mais preferida, né? Porque a tona é possível. Eu ouvi muito, durante a minha vida, eu sempre fui fumante, eu fumava cigarro, fumei por mais de 30 anos. E desde essa época de fumar cigarro, que eu ouvia as pessoas comentando sobre uma resistência a se fumar de manhã. Não sobre o charuto, tô falando de cigarro, tá? Por várias razões. Às vezes as pessoas falavam que era que o organismo não recebia bem o cigarro na parte da manhã, a nicotina. Ou então era uma forma da pessoa fumar menos, se privando de fumar de manhã. Mas eu, durante o meu tempo de fumante de cigarro, eu nunca tive esse preconceito. Eu fumava a qualquer horário. E, pra ser bem sincero, o primeiro cigarro do dia era o mais prazeroso. Eu era um fumante convicto e dedicado e absolutamente dependente de nicotina. Então, da manhã, talvez me desse algum prazer, algum sabor, que os outros que eram fumados, um atrás do outro, não me davam. Apenas era o vício de fumar. Com o charuto já é uma situação completamente diferente. Já é uma possibilidade de satisfação, de conhecimento, de prazer, de reflexão também, quando eu fumo charuto, é um momento de se fumar. É um momento que eu uso também pra olhar pra dentro, pra dentro de mim, né? E pra pôr as ideias no lugar e tudo. Muita gente, eu sei, que fuma nesse sentido. Tem até, eu já falei isso num vídeo... Desculpa, tem uma tabacaria aqui, perto da minha casa, que tem um sinal, uma placa do lado de fora, dizendo assim, pra que pagar na lista se você pode comprar charutos? Faz sentido pra muita gente. Pra mim, pelo menos, faz. Então, é uma situação que me agrada muito, a fumada, nesse ponto de reflexão, de estar sozinho. E aqui no quintal, que o quintal hoje é quase que um personagem do vídeo também, é onde eu realizo esse momento da forma que me dá mais prazer. Infelizmente, eu não posso fazer isso o ano inteiro, por causa do clima. Com a rouquidão aqui, só um minuto. Ah, eu não posso fazer, usufruir do quintal durante o ano inteiro. Fica muito frio, não tem como, fica cheio de neve. E mesmo agora, no verão, às vezes fica muito quente. Então, na parte da manhã, a temperatura mais agradável, como agora, dá pra reunir aí tudo que eu procuro e tudo que me dá prazer em relação ao fumar charutos. Eu não quero dizer, nesse vídeo aqui, que fumar de manhã é a melhor opção, ou é o melhor horário, o horário mais indicado. Nada disso. Eu tô dizendo da minha preferência e das minhas possibilidades. Eu sei que é uma voz corrente, que o melhor horário, a melhor ocasião pra você fumar um charuto, é a noite, após uma refeição farta, ou regada com belas bebidas, e seguindo uma ordem aí, em que o charuto coroa essa experiência epicurista. Isso é fantástico, eu concordo plenamente. Eu também adoraria fazer isso todo dia, seria um enorme prazer. Mas, simplesmente, essa não é a situação que mais me fascina. Como eu disse, isso aqui de manhã é o que mais me interessa. Esse charuto da parte da manhã é um charuto, que eu até vou falar um pouco mais também, é um charuto que me dá muito prazer, muita satisfação. E eu acredito também que haja uma... Essa opção pela noite, tem vários fatores que nos levam a fumar à noite, levam as pessoas a fumarem à noite, mas eu acho que um desses fatores é meio que repetir o que você ouviu sem experimentar. E eu quero dizer o seguinte, toda essa resistência que existe a se fumar de manhã, a impossibilidade de fumar qualquer cigarro ou charuto, acaba levando as pessoas a realmente acreditarem, por inércia, que o charuto foi feito para ser fumado à noite. E depois desse falso banquete, né? Não precisa de ser necessariamente assim. Não é que não possa ser assim. Mas você pode ter opções diferentes. Você pode achar situações em que você vai ter tanto ou mais prazer fumando charuto do que seguindo esse modelo mais tradicional vindo de sei lá onde e que é repetido tantas vezes como se fosse a única verdade ou a mais importante das verdades em relação ao charuto. Eu não me deixei levar por isso. Eu experimentei fumar em outras ocasiões. Tive a oportunidade de fumar em outras ocasiões por várias razões. E acabei descobrindo que esse horário, a parte da manhã, com sossego, fumando um charuto adequado também para a parte da manhã, esse é um outro aspecto que a gente vai falar, é o que me dá mais prazer. É o momento certo para mim de desfrutar do charuto. E para desfrutar do meu charuto na parte da manhã, eu tomo um café da manhã modesto. Eu nunca fui de tomar aquele café típico americano, com ovos, bacon, presunto e tal. Eu tomo um café bem mais frugal. Pão, pequeno pedaço de pão, iogurte, fruta no máximo. E bem, bem suave. Eu não fico com aquela preocupação que eu tenho que me alimentar muito bem para fumar no charuto. Então, o café da manhã é normal. E eu tomo muito café enquanto sou um tomador de café. Eu gosto, então eu estou fumando, aqui eu estou tomando café. Então, quando eu fumo de manhã, eu também tomo bastante café, de forma que eu usufruo dessa combinação do café com o charuto. Mas nada de me preparar para isso. Eu já fumei de estômago vazio. Nunca tive nenhum problema, porque eu não fumava um charuto com o strength muito alto. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, qual charuto que está fumando. Mas essa combinação, como eu disse, de todos esses fatores, café da manhã, o charuto certo, a bebida que me agrada, e estando aqui no quintal, que como eu disse, é um personagem, faz muita parte, compõe, é uma parte que compõe esse todo. O quintal, para mim, é um lugar especial aqui na casa. Quando a gente mudou, ele não era um quintal bem cuidado, era bem largado, poucas áreas legais, não tinha muita coisa. Tinha até uns canteiros, que a gente acabou tirando e tudo mais. Então, eu vou colocar nessas imagens, vocês vão vendo aí alguma coisa. Eu tenho uma certa privacidade aqui, tenho vizinho dos três lados, mas tem muita árvore em volta, que nos dá um pouco de isolamento em relação a eles. E são todos vizinhos bem, legais, respeitam essa privacidade, assim como a gente respeita a privacidade deles. Mas aqui no nosso quintal não tem nada de paisagismo, de grandes feitos, de grandes projetos de decoração, dos exteriores, nada disso. É só, a gente cuida mesmo como gosta, no final de semana e tal, cortando grama, plantando, tem um monte de ervas plantadas para a gente usar nas comidas que a gente faz e tudo. Faz alguns churrascos, coisas grelhadas e tudo aqui fora. E eu fumo charuto. Então, é uma área de lazer, um pouco de, oferece alguma coisa de lazer e oferece também uma visão bonita. É agradável ficar aqui fora, mesmo à noite, ficar voltado para lá, vendo a grama, vendo as plantas. E cuidando do jardim, eu gosto muito. Para mim é um grande prazer cuidar do jardim e depois sentar aqui no deck, tem uma mesa logo ali, e ficar vendo o jardim cuidado e fumando um charuto, ouvindo música, lendo, conversando, o que quer que seja. Então, essa é uma situação muito agradável que o quintal me oferece. E eu descobri que cruzando o charuto, amanhã e o quintal, eu tenho um grande prazer de fumar. Isso é o que eu exploro e usufruo disso, sem a menor culpa. Quase apagou, porque eu falei demais. Deixa eu até ver se ele está queimando legal. Talvez vale até um retoque. Eu acho que sim. Mas também eu queria falar o seguinte, que esse prazer que eu tenho de fumar aqui fora do quintal, dessa forma que eu falei, está longe do glamour, de se fumar charuto, dentro de toda aquela propagandeada, tão propagandeada, função social do charuto e tudo. Não é por aí que eu desfruto do charuto. E esse meu prazer é com coisas banais. Cortar a grama, fumar o charuto, aguar a grama, estou aguando agora. E, sabe, isso é o jeito que eu sou. Simplesmente isso. É pessoal, não tem como transmitir, falar que isso é bom, que isso é ruim. Isso é uma coisa que você tem que sentir, agradar, se agradar disso e usufruir. Assim como qualquer outro tipo de envolvimento que você tiver, e for agradável, é esse mesmo que você tem que fazer. Eu acho que, infelizmente, vai diminuir para mim agora, numa época muito boa do ano, a partir de setembro, as possibilidades de fumar aqui fora, porque a gente acaba voltando a trabalhar no escritório. Não vai ser logo de cara os cinco dias da semana, mas vai cortar um pouco as minhas opções de vida, que é o número de vezes que eu vou ter disponível, o número de manhãs que eu vou ter disponível para fumar aqui no quintal. Mas talvez dê até mais prazer ainda, vão ser menos oportunidades, e elas vão ser mais valiosas, né, pela própria escassez. Eu vou tirar a band aqui desse charuto, ela está um pouco colada. Ela tem um pequeno detalhe aqui que está... Agora eu levantei. Agora ficou legal. Sem problema nenhum. Eu estou fumando um Padilha híbrido, né, hybrid. É um charuto super suave, tá? É um Conerica wrapper, sem nicotina nenhuma, super, super suave, um touro. E é até legal falar dele, porque eu quero falar com vocês, ele está queimando um pouco torto. Deixa eu dar mais um pequeno retoque aqui. A umidade hoje está de 99%, a umidade do ar agora de manhã. Então, isso afeta, sem dúvida nenhuma, a queima do charuto. Eu acho que existem algumas ocasiões para a gente fumar e a gente tem que pensar em qual charuto que a gente vai fumar. Por várias razões, né, mas pensando no tema de hoje, do tempo, do horário que a gente está fumando. Então, na parte de manhã, obviamente, se você quiser experimentar e tudo, você fuma um charuto suave, pequeno, talvez um touro, talvez seja grande para a maioria das pessoas, principalmente os iniciantes. e um charuto que seja, ou melhor, que não tenha nicotina, que seja o mais suave possível. Sabores suaves, intensidade dos sabores também suaves e, repetindo, que não tenha nicotina. Aí, se você fuma no meio do dia, vamos supor, você tem o hábito de fazer uma pausa nas suas atividades durante o dia, no meio do dia, após o almoço ou às três horas da tarde, não sei, e você vai fumar um charuto, aí você já almoçou, você já está mais envolvido, no dia, já experimentou diferentes sabores, acho que um charuto médio ou mesmo um charuto médio fumo seria tranquilo de ser fumado, não causaria nenhum tipo de agressividade ao seu organismo. Eu não faço isso porque eu não, não é legal, eu não me sinto confortável parando de fazer o que eu tenho que fazer para fumar um charuto. Eu até fumo muito bem fazendo outras coisas, então, se eu fumo no meio do dia e estou trabalhando, eu continuo trabalhando. Desculpa. Eu não consigo parar de fazer uma coisa que eu tenho que fazer, fazer uma outra e depois voltar. É o meu jeito. Então, não há nada de errado de você fazer de uma forma diferente também ou continuar trabalhando e fumar. E à noite, que seja acompanhado de bebida, que seja após uma refeição, aí o leque de opções para você fumar é amplo, total. Se você prefere o suave, você pode continuar fumando suave ou é o momento certo ou o momento adequado para você fumar o charuto de fulbore. Isso, em teoria, isso é muito válido para quem está iniciando a fumar agora para não cometer algum erro que possa deixar até um trauma ou ser uma situação muito desagradável para quem está iniciando. Agora, se você já está acostumado, já se conhece, já conhece o charuto que fuma, aí você sabe muito bem que você pode fazer qualquer combinação que você vai resistir bem a essas combinações. Uma coisa que eu não faço, por exemplo, mesmo se tem mais gente ou não, é fumar enquanto tem mais gente em volta quando está cozinhando, quando está fazendo alguma coisa. Eu não gosto disso, eu acho que eu incomodo as pessoas, eu tenho essa preocupação. Então, e além disso, na verdade, charuto para mim é uma coisa de introversão e não de extroversão. Para mim, o charuto não é para... Eu não me sinto muito bem fumando perto das outras pessoas e tudo mais. claro que se eu estou em um ambiente em que só tem os fumantes e tudo mais para fumar junto com outras pessoas, aí é uma outra situação. Mas uma situação social, assim, em que eu sou o único fumante, ou só mais uma pessoa fuma, pouquíssimas, eu evito fumar por essa questão de incomodar as outras pessoas. E um dos grandes prazeres que eu tenho em fumar de manhã, por exemplo, é sentir o sabor do charuto ao longo do dia. Por horas e horas eu ainda sinto o sabor do tabaco. Não são sabores tão vivos como os sabores enquanto eu estou fumando, mas a gente fica com aquele gosto. Tem gente que fala ah, eu escovo os dentes, é muito tempo, fica amargo, são maneiras de interpretar, de sentir esses sabores. Eu gosto muito disso, de às vezes fumar aqui, ir para o escritório e continuar lá sentindo o sabor, sentindo o cheiro do charuto na minha mão, às vezes na roupa, às vezes as pessoas comentam ah, você fumou um charuto, já fumei e tal. Então fica, às vezes até incomoda, essa coisa de incomodar os outros vem à tona, e tudo, mas é uma, eu levo o charuto que eu fumei de manhã, eu levo ele comigo por mais algumas horas durante o dia. E isso para mim é muito legal, é muito agradável, é o envolvimento com o charuto. Então o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não se deixem levar pelas opiniões que vocês escutam a respeito do horário de fumar, da ocasião de fumar. mesmo as minhas opiniões. O que eu estou falando aqui diz respeito a mim, diz respeito a minha experiência, o que eu descobri. Esse processo, você pode passar por ele e chegar a conclusões completamente diferentes. E isso é que importa. Fume o que quiser, fume quando puder, e fume principalmente nas ocasiões em que você se sente confortável. charuto é para trazer conforto, satisfação para a gente e não para outras finalidades que sejam externas. Elas são para a gente, para o bel prazer de quem fuma. E azar de quem acha que fumar de manhã não é o momento adequado. Azar de quem acha que charuto é fedorento. Tá certo? Faça o que você achar legal. E eu te garanto que essas opiniões aí que limitam ou que colocam o charuto aqui ou ali são opiniões de quem não fuma. Opiniões de quem não experimentou fumar nesse ou naquele horário, nessa ou naquela ocasião. São simplesmente repetições do que foi ouvido. E eu acho que o que a gente tem que fazer agora, depois desse papo, um vídeo um pouco diferente hoje, é a gente ter certeza que a gente pode sempre fumar bem. Então, até o próximo vídeo. Obrigado por assistirem esse vídeo. Um matutino. E até lá. Tchau. Tchau.